Atualmente as suculentas estão ganhando cada vez mais popularidade entre os jardineiros. Estas plantas se encaixam perfeitamente em qualquer interior moderno e criam uma atmosfera especial de conforto na casa. Hoje falarei de umas plantinhas de cuidados não difícil, eles são frequentemente recomendados até para iniciantes. De toda a variedade de suculentas, o representante com o título merece atenção especial, Adromichus. Adromichus é traduzido como grosso provido e é derivado das palavras latinas adros, gordura, e michus, tronco. A flor é nativa dos territórios do sul e sudoeste da África. A planta é um arbusto compacto, perene, com tronco curto e folhas arredondadas carnudas, inflorescências espiciformes. Na natureza existem cerca de 65 a 70 representantes desta suculenta. Em casa, apenas alguns deles são generalizados. Adromichus cristatus. Então, vamos falar um pouquinho dessa aqui, gente, ó. Essa, então, é a minha Adromichus cristatus. Ela é um arbusto compacto, atingindo apenas de 13 a 15 centímetros de altura. As hastes de uma planta jovem estão em pé e depois ficam penduradas. Gente, essa parte aqui, ó, que tá aqui nessa xícara, ela é uma muda que estava nessa aqui, que tá a maior zona, ó. E eu cortei, tá? Porque ela tava bem alta, atingindo mais ou menos os 15 centímetros de altura, tá? Então, eu cortei, porque ela já tava ficando pendente. Olhem, ela tava pendente, ela tava muito grandona. É um top coderto com raízes de cobre alongadas. As folhas são triangulares verdes com topos ondulados, com até 4 centímetros de comprimento. E as flores são brancas e verdes rosas nas bordas. Ó, saiu a floração. Primeira vez que ela floresce, olhem que lindinha. É uma florzinha bem miudinha, branquinha. Tem um pouquinho só de rosa, ó. Bem pouquinho. E é bem longo, ó. É uma hastezinha bem longa. Então, ela ficou muito pesadona ali, é por isso que eu peguei e cortei pra essa muda. A minha vontade era de não cortar, porque ela tava tão linda, bem grandona. Mas eu me obriguei a cortar devido a isso. E agora, vamos falar um pouquinho dessa aqui, ó. É o Adromiscus coperi. Olhem, ela é diferente, ela é bem lisinha. É chamado de cobre Adromiscus. A espécie é caracterizada por uma haste altamente ramificada, ereta, de 9 a 10 centímetros de comprimento. E folhas verdes em forma de almofada suave, que são capazes de adquirir um tom de vinho no sol. Essa minha aqui não fica no sol. Ela fica mais pra sombra. Se não, as pintinhas dela, porque ela é toda pintadinha, ó. As pintinhas dela iam ficar marronzinha, um cor de vinho, ela fica muito linda. E as raízes são aéreas avermelhadas. Gente, essas raízes aqui, ó, que saem nas plantas, vocês não se preocupem achando que a planta tá doente. É assim mesmo, tá? Ela sai as raízes aéreas. E cuidar de Adromiscus não é difícil. Siga as regras simples para que a planta cresça bem e possa manter sua aparência estética decorativa. As regras eu vou falar pra vocês como que eu cuido, tá? É o meu jeito de cuidar. Então, a rega. Na primavera e no verão, a flor é regada regularmente. Porque essa planta aqui, ela gosta um pouquinho mais de água. Ela não gosta de solo encharcado. Solo encharcado apodrece as raízes, tá? E no outono, a rega gradualmente começa a reduzir. Como o início do tempo frio. No inverno, a suculenta é regada quando absolutamente necessário. Se o solo estiver muito seco. Sobre a iluminação dela. Esta espécie é boa percepção da luz solar. Ele se sentirá confortável nos parapeitos das janelas, ao sul do sudeste, em ser escurecido pelo sol. Na sombra, não desejável para crescer, porque a flor pode esticar. E as folhas vão perder a cor brilhante, que é inerente a muitos tipos de Adromiscus. As minhas ficam aqui mais na sombra. Mas não é aquela sombra, sombreada, que não pega claridade, que não pega luz. Elas pegam, tá? Senão elas não estariam assim, bem bonitonas. Ó. Só que essa aqui, ó. Se ela ficar mais em sol pleno. Essa Adromiscus Cuperi. Ela fica mais bonita. Até vou começar a colocar ela mais em sol pleno. E no final da primavera e no verão, recomenda-se arejar a sala com mais frequência. Levar a planta para o ar fresco. A sala, que no caso, gente, se elas estiverem dentro de casa, tá? Por isso que eu coloquei ali como a sala. E já no inverno, a iluminação artificial adicional deve ser fornecida, se necessário. Sobre a umidade. Adromiscus sente-se bem dentro de casa, como eu falei, mesmo com o ar muito seco. Mesmo em dias quentes de verão, ele não requer molhar mais ou borrifar com água. Molhar só quando mesmo estiver substrato seco. Sobre o solo. A terra deve estar solta, passar bem oxigênio e água até as raízes. O solo pesado é prejudicial para adromiscus. Na parte inferior do pote, deve ser colocada uma camada de drenagem. Fertilizante, gente. Essa suculenta não precisa ser alimentada no outono e inverno. Na primavera e no verão, você pode fertilizar uma vez em 30 dias. Para isso, um fertilizante líquido especial para suculentas e cactos é o mais adequado. Sobre o transplante. Suculenta não requer transplante frequente. Isso deve ser feito quando as raízes crescerem e a planta ficar espremida na mesma capacidade. Que foi o que eu fiz com essa bonitinha que está plantada aqui nessa tartaruguinha. Olha, gente, que amor. Não, olha as minhas invenções. Comprei esse vaso. Na verdade, não é um vaso, tá, gente? Eu transformei num vaso esse brinquedo. Eu comprei esse brinquedo em um brechó. Eu sempre vou num brechó aí beneficente. Faço uma comprinha lá e estou ajudando a arrecadação de dinheiro para o asilo. Tá? Eu sempre faço isso. Então, eu achei esse brinquedinho lá. Olhei, comentei com a minha filha. Vou levar para plantar as minhas patinhas de tartaruga. Aí fiz os furos. Já tem furinhos aqui devido às rodinhas, ó. Fiz os furos no meio ali também com a furadeira. É, para correr mais a água. E coloquei o meu substrato e plantei o Adromichus que já estava apertado no outro vaso que se encontrava. Então, por isso que eu fiz o transplante e cortei essa outra muda e plantei nessa xícara que também está furada. Deixando após a floração, gente. Os produtores de flores costumam perguntar. O que fazer com os botões depois que eles florescem? Embora a aparência de flores secas claramente não decorar, não se apresse para cortá-las. Pois você pode prejudicar a planta. Por isso que eu não cortei ainda essa baita haste aqui com florzinhas. Quando as flores estão completamente secas, elas podem ser cortadas com tesouras na base ou puxadas com a mão. Base ali. Vocês podem cortar ou puxar com a mão. Mas não tirem antes, tá? Não é aconselhável tirar a flor. E a planta pode ser facilmente propagada por estacas ou folhas individuais. Folhas caídas em raizam facilmente e começam a crescer rapidamente. Para fazer isso, remova de três a quatro folhetos antigos perto da ponta. Em seguida, coloque-os no substrato com os talos para baixo. Os topos podem ser colocados na borda do vaso ou polvilhados no topo do chão. De modo que fiquem numa posição estável. Deixa eu mostrar aqui. Eu não tenho nenhuma folha arrancada. Mas enfim. Retira-se uma folhinha. Vamos supor. Tem que tirar bem lá contra a base, tá? Não estragando a gema da planta. Senão ela não pega. E pode deixá-la com essa ponta aqui pra cima. A outra que eu destacar para baixo. Vocês podem deixar ela de em pézinho na borda do vaso. Encostando no substrato. Ou deitada. No chão mesmo. Que ela vai vir ali e brotar. Vai criar as raizinhas, tá? E os brotos jovens formados diretamente da base das folhas. As folhas velhas podem ser removidas quando estiverem completamente murchas ou secas. Depois que tiver com os brotinhos novos, tá? Pode tirar as folhas secas aí fora. O mais perigoso, gente, para o adromixos é a podridão das raízes. Rega irregular, no caso excessiva. Mantendo as raízes encharcadas, poderá perder sim a plantinha. Como eu falei pra vocês. Tem que regar. Elas gostam sim de água. Mas não regar assim de encharcar. Que meu Deus, a planta tá se afogando ali no vaso. Não. É substrato úmido. Porém, não encharcado, tá? E para salvá-la, você precisa então retirá-la do vaso. Trocar o substrato. Limpar bem o vaso. Deixar tudo novo, tá? Aí, você pode remover também as partes afetadas. Limpar o sistema radicular da podridão. Enxaguar com uma solução fraca. Pode ser ter água oxigenada. E aterrissar em um novo recipiente com o solo. Adromistrus está se tornando uma planta interna cada vez mais popular. Ele atrai atenção de aparência em comum e floração encantadora. Cuidar dele, gente, não é difícil. Se você lhe der o seu cuidado e atenção por muitos anos, ele será a principal decoração do seu apartamento ou da sua casa. Porque realmente chama atenção. Eu vejo quando chega pessoas aqui na minha casa, clientes, eles se apaixonam e olham e realmente parece mesmo com uma patinha de tartaruga. Tanto que o nome é popular, que eu não falei pra vocês, é pata de tartaruga. Outras pessoas conhecem aí por patinha de rã, tá? De sapo. Enfim, eu chamo de pata de tartaruga. Então, o videozinho de hoje é isso, gente, sobre meus adromichos. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comentem, deixem nos comentários se vocês têm essas patinhas ou outras espécies de adromichos que eu ainda não adquiri. E outras espécies, pretendo sim adquirir. Se inscrevam no meu canal. Se ainda não forem inscritos, ativem o sininho para estarem recebendo novas notificações que a cada vez que eu colocar um videozinho novo, o YouTube estará notificando vocês. Tá certo? Meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Se Deus nosso Senhor quiser. Tchau, tchau. Beijão.